... do atendimento extra. Aí quase a fé. Viu só? Venha pra cá você também. Atendimento VIP. Tudo? É. O táxi do sapinho, viu? Também se tu deve vai aparecer pro pessoal que tá... Esqueci, aí já viu. Tá bonito. Deixa eu fazer assim a obra. Deixa eu pegar as meninas, né? A frente do extra. Tudo?